Bom dia, boa tarde e boa noite! Não, tem que ser um filme mais introspectivo, então mais simplesinho. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Arthur e eu vou comentar sobre Boyhood, da infância e juventude. A trama de Boyhood acompanha a história de Mason e sua família ao longo de 12 anos e todas as desventuras e aventuras e dramas e alegrias que a vida pode proporcionar. O roteiro escrito pelo próprio diretor, o Linklater, ele não sei ao certo falar se ele realmente é um roteiro que ele escreveu tipo, ah, eu tenho isso em mente, então isso vai acontecer. Ou se foi algo que foi me moldando ao longo dos anos, já que é um filme que foi gravado ao longo de 12 anos. Então meio que tem esse experimento que tipo, acompanha um molequinho desde os 5 até os 18 anos. Então é bem extenso assim, não dá pra saber ao certo se ele pensou em tudo aquilo ou conforme os anos foram passando e as ideias dele foram amadurecendo e foi ver os personagens encontrar com os atores e coisa e tal. Se isso acabou moldando o filme como ele é hoje em dia, eu sei que isso tudo já estava meio que preparado na cabeça dele. Mas tirando isso, o roteiro ele é competente em retratar algo simples e complexo ao mesmo tempo que seria a vida, a vida em si, tipo, todas as desventuras, todos os dramas, as alegrias, tudo que acompanha a história de um personagem e das pessoas que o cercam. Eu acho que é justamente ao focar nessa simplicidade que o filme acaba se destacando porque em questão de fotografia, de trilha sonora, essas coisas, não tem nada grandioso. As atuações também não são grandiosas. O que se destaca mais do que o filme é a própria vida, é a própria simplicidade que o diretor buscou retratar aquela situação. Parece que você está sentado acompanhando realmente a história de alguém que está evoluindo, que está crescendo ou não. E esse é o grande ponto do filme, porque parece uma história de qualquer pessoa, assim. Às vezes você para para pensar, ah, talvez minha vida daria um filme. Sim, talvez sim. Ei, parla, põe a barreira! O filme do Linklater, que é o diretor da trilogia do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes do Anoitecer, Antes de Tudo, que tem uma pegada mais leve do que os do filme do Antes, da trilogia do Antes. E tirando isso, não tem muito o que falar sobre o filme. Ele utiliza a trilha sonora e a tecnologia para mostrar a passagem de tempo. Ele acompanha os mesmos atores, desde a infância do molequinho do principal, até ele ficar praticamente adulto. Aí tem a Patricia Arquette, que está indicada ao Oscar. O diretor, se não me engano, também está. O filme também está indicado. Ele está indicado em boas categorias. E, no final das contas, ele é um filme interessante, justamente por ser essa experiência de acompanhar algo que foi filmado durante 12 anos, com 3 ou 4 dias a cada ano. E é interessante nesse ponto. Não é um filme que, tipo, meu Deus do céu, que filme revolucionário, o melhor filme do ano. Não, não chega a tanto. Mas é um filme gostoso de assistir, porque você acaba entrando na vida daqueles personagens, fazendo parte daquele, e você quer ver até que ponto vai. E o final é um final que não teria como ter outro. É um final bom para aquele momento. Quem sabe, daqui a uns 20 anos, não tenha um boyhood 2, a juventude abelhe-se. O que você quer ser, Mason? O que você quer fazer? E é isso. Se você gostou do vídeo, tem um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui em cima. O último vídeo está aqui no baixo, caso você queira ver. As redes sociais estão aqui. Caso você queira seguir. Se você assistiu o boyhood da infância à juventude, deixa aí nos comentários se você gostou ou não do filme. Deixa aí também se você gostou ou não do vídeo. Vamos conversar. E é isso. Valeu, falou. E a gente se vê por aí.